Vizão rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano, já deixa o like, tá ligado? Se inscreve no canal, naqueles piques, se você for novo no canal, mano, bem-vindo aí, já chega se inscrevendo, fazendo a boca Eu posto vídeo todos os dias, meio-dia, esse vídeo aqui tá saindo um pouquinho mais tarde, tá ligado? Mas é assim, normal, acontece, então é isso, espero que vocês curtam bastante o vídeo e vamos pra cima Boa foda! Boa foda, se você não é camiseta, é assim, ó, pra cá, ó Mais camiseta, com um boné Eu ia te fazer um cicadão mesmo, não dá errado Claro, tá, as camisas todas fáceis Eu não tenho problema com isso É, acaba no time fire, né, mas, pô, não pega uma cabela de carro, né, bicho Ah, mano, papo reto, eu vou jogar ligando pra nada Por que? Por que, tipo, eu quero me divertir, pô, pra me divertir, né Tô matando ninguém, pô Calma, eu tô matando sim, mas, pô Ah, rapaziada, pega a visão, 74% das pessoas aí que assistem o vídeo todos os dias no meu canal não é inscrito, mano Então já se inscreve aí, tá ligado, se você não for inscrito E vamos diminuir essa porcentagem aí, tamo junto Nossa, é o que eu vou fazer Tô com a casa de duas melhores armas, eu jogo Interactivo, aqui Aproveitar que eu não tô vagado, bora Na esquerda aqui, aham Aí desceu, desceu negativo Um, dois Mas é um, dois, rapaziada Mas é um, dois, rapaziada Casa quebrada, um Casa quebrada, correndo pro fundo Tá upando esse louco Aí é pica Casa quebrada aqui, mano Eu vou ruxar nele, pô Mais um, mais um, mais um, mais um Dá conta nele Inimigo à vista O dia que eu perder pra ele aqui, eu sou maluco Ele tá embaixo, cara Tá aí, tá aí, fora vendo Aí, 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 fora Olha Olha Ah, outro deu 187 Inimigo à vista Preciso de equipamento Legal, legal, carapelo Ah Outra bombada Deixa eu comprar o que eu tô vendo Fiquei, tira o deus aqui, maluco Fala aí, também Vou jogar de dois, velho Tem um cara descendo o contêiner É um time, é um time, é um time, mano Ah, eles vão me ver Vamos me ver, vamos ver Pela água Me viu, me viu, me viu, me viu Morri, velho Eu morri aqui Só acho que eles tão ruim Ah, me deu certo Não deu tempo, eu acho que eu vou até R Deu certo Mitela aí, mitela aí pra tu ver a mirinha como é que tá Não deu tempo, não deu tempo não de eu vou até R7 Tem loot lá ainda? Não Tá com medo aqui Ah, vou soltar aqui Não, cara, é pena Vou soltar aqui na loja Deixa aí Você tem munição aí, só Eu não Você tem munição, cara? Não Tu pegou isso aqui e morreu, é? Bora, bora Preciso de equipamento Pau, vai Inimigo à vista Não, ainda não Pau, brotar, pau, brotar Ih, rapaz Eles tão na esquerda aqui Ah, aí é pica, pô Tá na esquerda Tem um na tirolesa Pula, aluque Pula aí Tem cara na cabana da esquerda aqui Tá jogando das cabana Cabana aqui comigo Dentro da cabana tem um Dentro da cabana tem um Cinco de seis deles Ah, vou tomando aí Eu sei, eu vi, cara Deitei 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 Inimigo à vista Fechei outro cara aqui em cima, vi Calma, calma Tem outros cara aqui em cima Deitei 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 Tá mais um, velho Posiciono Tá pra ver inimigo Tá marcado? Tá marcado? Sei lá Deitei Vou tentar colocar ele Valeu Valeu Ele tá no gelo aqui, rapaz Pula Pegou a chupetinha Vou, vou, vou Pegou a chupetinha É, ele acha que eu não vou atrás Aí, papo reto Se tu não deixar o like Depois dessa jogada aqui Filho, que isso Não é possível não Deixa o like aí Que essa daqui foi brava, tá? Deixa o like, faz a boa Tá marcado ele, velho Tá muito marcado Inimigo apista Inimigo que morreu foi Tô sem gelo Tiro, 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 tiro Pode ir O cara quer se reviver ainda Não pode uma coisa dessa Alguém tem reparador Tá Uma perguntinha bem rápida aqui Você já é inscrito no canal, parceiro? Se você não é O que que você tá esperando Pra se inscrever, meus amigos? Eu posto vídeo todos os dias Pra quem tá ligado Todos os dias Meio dia Vídeo novo no canal Então se inscreve aí Pra dar aquela força E me dar uma animada também Pra continuar postando Vários conteúdos pra vocês Se inscreve aí Faz a boa, é nóis Aconteceu a minha coisa Caiu o problema no valorante Esse aqui não acontece nenhuma vez E aí, qual o problema? Acho que o problema é você Pô falando merda aí O problema é você aí O problema é você Pô falando merda aí O que? Tá com gelo Eu não tenho nem gelo Eu tenho gelo Eu não tenho nem gelo, pô Eu O problema não é Não o mouse não é Você que tá chorando Mãe, fala com o mouse É Já comprou teu bagulho, mãe? Olha isso Não comprou isso Gelo? Já 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 Eu vou ali Onde? Onde? Opa, sei pra pegar A gente Tá meio entendo Acho que pra ele Você não vai tocar não, velho Eu tô ouvindo Só pra opar mesmo, droga Ai rapaziada Chegamos a 7 minutos de vídeo Isso significa o que? Desafio dos 7 Te dou 7 segundos pra você se inscrever e deixar o like aí Rapidão, hein? Tô contando, hein? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ganhou ou não? Comenta aí embaixo Pra ver se você passou um desafio ou se você foi reprovado Tem muita atenção clara, mano Ela vai cair aqui, viu, rapaziada Ele tá assustado Ah Tô com duas chupetinhas aqui Vai com a lecinha Ah, baixo, mano Enimigo a vida Puxa, eu tô meio do trilho aqui, Axe Trilho, trilho Escute o trilho, Axe Brabão que eu vou morrer Brabão da morrer Brabão da morrer, fi É quatro É, uns quatro Não, aqui, comigo Ah, sei lá É quatro É quatro, é quatro É quatro Eles estão ali Casa amarela Casa amarela Casa amarela, não é mec Vou pra lá, vou pra lá Eu vejo só um Eles estão trocando com a pedra aqui Um, dois horas FPS, véi Embaixo de mim Ai, eu peguei Um, quase completo Um, dois horas FPS Ah, GV Vou jogar aí contigo Tem um timinho aqui, cara Deixa eu desligar uma Ah, eu acho que são dois aqui Sei lá É, é um time aí, tá, mano Achei esse tangelo aqui Vai encarar pro Brasil assim, ó Tem um na, na janela aqui da esquerda, Lucas, assim, ó Tá, Max, só marcar um 10, né, irmão, daí Aí, negativa da, da praia, um time Negativa da praia 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 Tu tá aí, ó Ih, tem um chupetinho lá Eu tenho um chupetinho aqui Eu tenho um chupetinho aqui Tu tá aí, aqui no jogo? Não, não, tô não Tô reiniciando aqui o emulador Vou gravar que mexe Eu vou te reviver aqui Qualquer coisa que tu botar Compra um mapa pra mim aí Que bala Entende, se tu agrapar as moedas Ah, me abre também né Eu tenho um chupetinho Olha só a chupetinha agora Aqui nesse drop Pra não ficar tiga, hein Papo real Ó Fez a boa Vambora Tô com uma chupetinha aqui Pegar e fudir os caras, tá negativo aqui Eu também tenho uma chupetinha, eles jogaram pro outro lado, velho Eles já estavam em central Mano, pega a mão, vem comigo, vem comigo Vamo usar essa chupetinha aqui Pegar o drone aí Pegar o drone aí Tá ligando pra nada Ei, vindo na direita, vindo na frente aqui na praga, velho Acho que eu fiz certo, acho Ih, rapaz, fiz certo um É dois, vi dois, vi dois Não sei se tem mais, vem em cima Ah, vou deitar um, vou deitar um, relax Tô com granada aqui, eu tenho granada, eu acho Fiz uma Joguei, joguei Joguei, joguei, joguei 150 marcado, 150 marcado Um tiro, um DT1 DT1, DT1 comigo Muito obrigado Muito obrigado M туso Tem cara pro direita Vou deitar o daqui na esquerda Subindo, subindo Matou? Matou o daqui? Achei sim, achei sim Não tu morra aqui Não tu morra aqui Matou o daqui Usa as peixinhas pra lá mano Sobra a taf Peguei na negativa aqui Tô descendo Tô descendo Tô descendo Tô descendo Quase quebrados no time Tô 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 fazendo jogo Tô 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 100 mil marcado, 100 mil marcado